Olá a todos, eu sou o Gabriel Domolin, sou formado já no curso de História da FURB no ano de 2018 e também sou atrelado ao CEMOP, o Centro de Memória Oral e Pesquisa. Nós dois vamos apresentar então a oficina de História da Imigração para o Interação FURB. Bom, vou começar apresentando um pouco sobre o curso. O curso de História é uma licenciatura, ou seja, forma professores para dar aula no ensino fundamental e médio. Tem duração de quatro anos e mescla atividades de ensino e pesquisa na área de História com bastante leituras. As formas de ingresso são o vestibular, o histórico escolar, o Enem e o acesso FURB. Mais informações podem ser acessadas através do furb.br barra ingressar. Além disso, o curso oferece diversas formas para o estudante se manter na universidade, como o desconto de 40% nas mensalidades do curso de licenciatura, que é fornecido pelo governo, justamente para valorizar quem tem a intenção de ser professor. Também temos bolsas de estudo, extensão e iniciação científica, com valores que variam de R$ 400 a R$ 1.200. Existe também o programa de iniciação à docência, o PIBID, que oferece um contato inicial ao estudante na sala de aula, também com um valor em dinheiro para o estudante se manter no curso. Além de estágios internos e externos, como por exemplo na Biblioteca Central da FURB, mas também em museus, arquivos e outras instituições culturais em Blumenau e região. Existe também a opção de monitoria de laboratórios. Alguns dos diferenciais do curso são o conceito 5 no Enad, ou a nota 5, a maior nota possível de um curso atingir. O Enad vai avaliar o ensino de todos os cursos de graduação do país. E o curso de História da FURB, além de ter tirado a melhor nota em Santa Catarina, teve uma das melhores notas do país, afinal, conseguiu a nota máxima. Outros diferenciais, é um corpo docente bastante especializado, com professores, doutores, e também especialistas em diferentes áreas, o que ajuda o estudante a poder também se voltar aos mais diferentes campos de pesquisa. Temos as possibilidades de estágios em escolas, museus e instituições culturais. E aqui vale muito dizer que essas possibilidades não se restrigem para o município de Blumenau, mas também podem ser encontradas em outros municípios aqui do Vale do Itajaí. Temos também organizações de eventos acadêmicos, como a Semana Acadêmica do Curso de História, organizada pelo Centro Acadêmico de História CLIU, assim como palestras e simpósios temáticos, e os minicursos, vários eventos diferentes, que podem ser... podem participar tanto os estudantes do curso, e muitas vezes também a comunidade externa. Então, fica o convite mesmo para os que não farão o curso, se tiverem interesse, prestigiar estes eventos. Um diferencial importante do curso também são os laboratórios e grupos de pesquisa. Como a gente já havia comentado anteriormente, temos muitos professores doutores com foco em temas bastante diversos. Temos, por exemplo, o Centro de Pesquisa em História da América, coordenado pela professora doutora Juliana de Melo Moraes, o Grupo de Pesquisa em História Ambiental do Vale do Itajaí, coordenado pelo professor doutor Gilberto Fridenreich dos Santos, o Laboratório Blumenauense de Estudos Antigos e Medievais, coordenado pelo professor Dominique Veira Coelho dos Santos, o Laboratório de Didática da História, coordenado pela professora doutora Cíntia Régio Rodrigues, o Laboratório de Estudos Contemporâneos, coordenado pelo professor Leonardo Brandão, o professor doutor Leonardo Brandão, e o Centro de Memória Oral e Pesquisa, o CEMOP, coordenado pelo professor doutora Cristina Ferreira, e quem está oferecendo esta oficina. Destacando também que, quando você entra no curso e tem algum interesse em alguma temática específica, é sempre interessante buscar esses professores coordenadores desses laboratórios para estar orientando vocês nessa parte início aí de curso, né, indicando leituras e ideias, né, livros, enfim, que possam estar ajudando vocês a entrar nesse universo acadêmico, né. Então, essa oficina que tem o nome, né, de Histórias da Imigração, Mobilidade Cotidiano de Imigrantes Alemães e Italianos no Vale do Itajaí, é a quinta edição já dela, né, a gente iniciou em 2016, tendo como orientadora, né, a professora doutora Cristina Ferreira, né, coordenadora do CEMOP, e ministrantes, né, e está como ajudante, mas os dois são ministrantes, né, eu e o Martin, né. Então, pode, podemos dar início, né. Uma das primeiras questões, quando a gente discute de imigração, é pensar o porquê que eles viram para cá, a partir de dois momentos, né, o motivo do governo, do império do Brasil, daquele momento, e o motivo dos próprios imigrantes saírem da Europa para cá, né. Então, com relação aos motivos do governo, o que tem de principal para a gente pensar é a questão do branqueamento. O que era o branqueamento? E está ligado com teorias científicas, entre aspas, inspiradas na lei lá de Darwin, né, na teoria da evolução, embora Darwin nunca tenha dito que uma espécie que, digamos assim, o negro é superior ao branco, ou vice-versa, né, principalmente vice-versa, mas aí se inspiraram nessas ideias, corromperam elas e criaram uma teoria científica do branqueamento, né, a necessidade de você branquear a população para ela ser mais civilizada. Era essa a noção que se tinha. E o Brasil, por ter 70% da sua população, naquele momento, principalmente negra ou parda, ele era mal visto, principalmente pelos outros países da Europa, e Estados Unidos, enfim. Então, havia essa necessidade, pelo menos o governo brasileiro pensava nessa necessidade de branquear a população a partir da imigração, né, trazer esses imigrantes para cá, para, digamos assim, miscigenar com os negros, né, com os pardos, e para ter uma população mais civilizada, né. Além também de povoar, né, principalmente a região sul do país, onde só havia, basicamente, indígenas, né, e que também eram mal vistos por essas teorias evolucionistas, digamos assim, da época, né. E também a pressão estrangeira, né, que era basicamente feita pela Grã-Bretanha, mas também pela França, que queriam o fim da escravidão, mas o fim da escravidão, no caso, né, por causa da questão não humanitária, exatamente, mas porque eles estavam, eram o berço da Revolução Industrial e eles queriam consumidores, né, pessoas que tivessem uma mão de obra assalariada, né, para poder consumir os produtos que eram feitos, principalmente na Inglaterra, né. Esse era um dos motivos, né. Claro que existiam pessoas que tinham interesse humanitário nesses países também, intelectuais, mas a pressão do governo era mais com esses interesses econômicos, né, e também porque a Inglaterra, nesse momento, começa a conquistar vários territórios da África e quer que essa mão de obra fique lá e não que venha para o Brasil, Estados Unidos, enfim. Mas o Brasil foi o último a acabar com a escravidão, né, em 1888. Pode passar? E os motivos dos imigrantes agora, né. Então, existiam as pestes, né, adversidades naturais que davam nas produções, né, desses, por exemplo, no vinho, no bicho da seda, a geada, enchente, né, vinho, churradas, né. Possibilidade de teras próprias na América porque muitas vezes esses imigrantes eles trabalhavam na terra de terceiros, às vezes dos próprios irmãos porque eles herdavam, né, e só o irmão mais velho herdava, né, o irmão homem mais velho herdava a terra. Então, os outros tinham que trabalhar, digamos assim, como empregados da sua própria família, às vezes. Ou tinham teras, mas elas não eram suficientes. Para a sobrevivência, digamos assim, eram muito pequenas as terras e tinham esses problemas naturais, desastres, pestes, né. Então, eram os motivos para eles irem para cá. Outros vieram por questões religiosas, né, os padres, principalmente cristãos, né, mas também católicos, mas também luteranos, imigrantes, padres, no caso, né, de congregações como os franciscanos, alemães que vieram aqui para a nossa região, os caputinos franceses, noro grande do sul, aqui na nossa região, no litoral, também tiveram os jesuítas italianos e também os salesianos, né, que se instalaram em Ascura, aqui na nossa região, né, que também vieram nesse contexto ali, né, principalmente no final do XIX, já quando o Brasil é a república, início do século XX. E tem um historiador muito importante, que é o Javier Grossuti, que a gente teve, eu e o Marte estivemos lá no Rio Grande do Sul, num evento de imigração, e que teve uma fala e ele mencionou, né, que não foi a miséria, mas sim o medo da miséria que trouxe esses imigrantes para cá, né, nesse primeiro momento aí do século, do metade do século XIX. E o que se tem em ideia sempre com esses livros de memorialistas, que são pessoas que não são formadas na área, mas que escrevem sobre história local, é que sempre que era porque eles eram miseráveis lá na Europa. Mas não, esse primeiro momento de imigração, eles tinham um pé de meio, digamos assim, para poder vir para cá, senão eles nunca teriam tido condição de ter vindo para o Brasil, para a Argentina, enfim, se eles não tivessem um pouco de dinheiro. Lógico que eles também não eram milionários, ricos, senão eles terem ficado lá, né, mas eles tinham um pé de meio, digamos assim, para vir para cá. Já no século XX, já são pessoas mais pobres mesmo que vão vir para cá. E também vale destacar que essa ideia de migrar não é uma coisa nova, não é um fato novo. Já existiam migrações dentro da própria Europa, ou da própria Península Itálica, na região da Alemanha também, né, que eles migravam sazonalmente, temporariamente, para fazer um pé de meio e voltavam para suas casas, né, ou migravam de vez para outras cidades, né. Isso é uma coisa comum, na verdade, da história humana, né, a gente sempre migra, né. Como dizem os filósofos, né, a gente está em constante migração, né, faz parte da nossa foto de viver, né. Então, e aqui tem uma imagem também, uma pintura, mostra essa partida dos imigrantes nos portos, né, da Itália, da França. Pode passar. E uma coisa que é interessante a gente demarcar também é que muitos desses imigrantes voltaram, né, para os seus países de origem. Em um número, assim, bastante elevado. Normalmente a gente escuta mais histórias das pessoas que ficaram, assim, acabaram se adaptando ao país, mas muitos ou vieram, como o Gabriel havia comentado, para fazer um pé de meia e voltaram para o país de origem ou não se acostumaram. Então, são muitas histórias, né, diferentes. Deixa eu passar. Ou até mesmo que migram para outro país depois, né. Sim. Migrantes que vieram para o Brasil e que depois vão para a Argentina, para o Uruguai, ou vice-versa, né. Sim. E atrair esses imigrantes era algo bastante importante para o governo brasileiro e era também um comércio que gerava bastante dinheiro para as companhias de migração. Então, ocorria muita propaganda e existiam muitos agentes que buscavam, assim, ativamente atrair imigrantes os países europeus para vir tanto para o Brasil, Estados Unidos e outros países da América e também do mundo, né, como Austrália, África do Sul. Além dessas propagandas e da atuação dos agentes de imigração, outro fator que contribuía para a divulgação da imigração eram os livros de viajantes que descreviam as paisagens do continente americano, além de informações sobre a sociedade e a colonização. entre esses viajantes encontramos Hermann Blumenau, que antes de fundar sua própria colônia percorreu o Brasil a trabalho pela Sociedade de Proteção ao Migrante de Hamburgo. A partir dessa atuação, ele escreveu um relato sobre o sul do Brasil onde indicava algumas medidas que facilitariam a adaptação do possível migrante. Porém, junto com informações importantes, algumas chamam a atenção por não compactuar com a realidade do país. Entre elas, temos esse trecho sobre as cobras que existiam no Brasil e evidencia as imprecisões na construção de uma imagem sobre essa natureza americana. Aqui no relato, o futuro diretor da colônia vai falar que existem cobras em grande quantidade, mas poucas são venenosas. No entanto, como a maioria das pessoas tem aversão a elas que acabam ficando com fama de perigosas. A maravilhosa cobra coral é totalmente inofensiva e consta que há espécies que se dizimam umas às outras. Ou seja, ele está tentando diminuir um problema que realmente a gente tinha muito no passado e tem até hoje aqui no Vair do Tajay que são as cobras venenosas. A gente não tem como saber se foi algo que ele quis mentir. A gente não tem como acusá-lo. Pode ter sido alguma informação que ele já recebeu errada e não checou, mas o que a gente tem é que ele divulgou informações que não compactuavam com a realidade e isso acontece em algumas outras obras de viajantes e principalmente nas propagandas para os agentes de imigração, o que criou uma imagem da América que não uma imagem da América que apresentava por exemplo o Brasil como um país mais desenvolvido do que ele era realmente gerando um choque de realidade nos imigrantes. Dentre eles temos o Carl Klein que chegou na colônia Blumenau em 1856 quando possuía apenas sete anos. Quando ele estava adulto escreveu suas memórias com base em suas vivências e nas de seu pai. Nesse trecho ele descreve sua surpresa ao chegar na região e evidencia a sensação de muitos dos imigrantes que esperavam algo mais civilizado, algo mais desenvolvido e algo mais próximo do que vendiam na Europa. Vendiam na Europa a ideia da cidade de Blumenau. Então quando ele chega ele comenta não havia nada à nossa frente além de um pedaço de terra desmatado e coberto de capoeira. Subimos pela margem do rio à procura da cidade de Blumenau. Bom Deus exclama ele onde estaria exatamente a cidade? Não esperávamos encontrar uma cidade grande mas pelo menos uma cidadezinha ou uma aldeia porém nada disso. aqui vai demonstrar muito essa de forma bastante viva essa experiência da chegada ao Brasil que muitos imigrantes acabaram se decepcionando com o que estava para receber eles e também mostra um caminho bastante tortuoso dessa imigração. vamos passar agora para falar agora que a gente já falou um pouco sobre essa trajetória dos imigrantes até o país vamos falar um pouco sobre o cotidiano destes imigrantes. Aqui a gente tem um mapa com os atuais municípios que faziam parte da colônia Blumenau de 1850 a 1883. Como a gente pode ver existiam municípios de Massaranduba até Tayó ou seja era um espaço bastante amplo e que foi ocupado colonizado gradativamente por exemplo a cidade de a região de Gaspar já possuía uma colonização inicial de alemães em 1835. Mesmo em Blumenau já existiam alguns habitantes alemães antes de 1850 quando Hermann Blumenau chega com os primeiros imigrantes em sua colônia e posteriormente outras regiões vão sendo habitadas como Indaial e Pomerode na década de 1860 e na década de 1870 já com uma imigração mais de italianos Rodeio e Ascurra. Então sobre o estabelecimento as dificuldades desses imigrantes como Martin frisou eles tinham uma ideia muitas vezes de que havia um povoado cidades e muitas vezes não era essa realidade principalmente no caso dos alemães que vão chegar ali por volta de 1850. Então a gente tem uma fotografia que demonstra um pouco sobre essa realidade onde tem uma os acampamentos onde ficavam os baracões onde eles ficavam muitas vezes um mês até antes de arranjar uma casa digamos assim para morar inicialmente depois com o tempo construir uma casa mais profissional digamos assim então a gente vê a simplicidade a precariedade feita geralmente com palmito com palha coisa bem simples baixas tinha que se abaixar para entrar dentro da casa então eram coisas bem simples e que às vezes acabavam se sentindo um pouco gudibriados pela propaganda pode passar o contato com os indígenas aqui na nossa região havia vários grupos de indígenas que eram normalmente nômades que habitaram várias partes depois migravam no mesmo ano viviam em várias localidades diferentes mas eles eram a maioria do grupo G o grupo linguístico G que engloba os Laclanau-Choclein que vivem ainda aqui na região nos municípios de José Boatê doutor Pedrinho em Itaiópolis lá em Dona Ema todos segregados vejam por causa das políticas atuais de povoamento indígena eles ficaram segregados pela questão da barragem que é uma discussão muito atual inclusive e esses imigrantes e os indígenas tinham vários conflitos e eles eram recíprocos que aconteciam ao mesmo tempo só que quem levou a pior nisso foram os indígenas os indígenas geralmente eles atacavam os imigrantes mas a maioria das vezes não era com o ato de matar alguém mas sim roubar metais preciosos enfim armas principalmente metal que ajudava digamos assim no corte de plantas coisas assim e o imigrante vai inclusive com a ajuda do próprio governo do estado de Santa Catarina com autorização contratar bugreiros que a ideia de bugre vem do francês que é sujo incivilizado enfim e eles eram contratados então para matar os índios vejam só isso aconteceu até a década de 1910 1920 então isso é bastante recente em termos históricos e tinha um caso inclusive do Martim Bugreiro que era natural de Tijucas na região litorânea que se vangloriava por matar muitos índios enfim então essa era a política de pacificação entre aspas do governo catarinense do próprio governo brasileiro aqui na região então os índios levaram muito ao pior mas a gente não pode também criar essa ideia de que os imigrantes eram vilões e os índios mocinhos ou principalmente vice-versa a gente tem que analisar isso como sujeitos históricos do seu tempo pode passar opa volta um pouquinho passou a tigra então existia também os perigos nas matas as cobras corais a jararaca havia mosquitos com febre amarela todo esse tipo de coisa que já existia e malária essas doenças da época e aranhas enfim e também os grandes felinos embora não se tenha muitos registros sobre ataques de felinos geralmente o que acontecia é que eles atacavam os animais que é servindo da criação existia estratégia de tentar fazer um pouco mais alto as casas para evitar que esses felinos entrassem e não existia só onças pardas como existe hoje aqui na região existia inclusive a onça pintada que depois foram extintas e como essa fotografia era tirada lá na minha cidade onde rodeio em 1914 pelo padre Lucínio Cort que era um padre alemão um padre franciscano e essa onça tigra como eles dizem no dialeto trentino foi capturada na localidade de São Pedrinho e depois ela foi morta logicamente eles tinham esse hábito eles faziam esses alçapões para prender o animal depois davam fim às vezes enviavam cartas para a Itada depois com o bigode da onça ainda tirando o saro dos parentes comparando a realidade que eles estavam vivendo na América pode passar e o trabalho também era uma coisa fundamental da sociedade religião lógico também mas o trabalho é muito importante então a gente tem aqui essa imagem no museu de usos e costumes trentinos lá no município de Rodeio que é onde eu trabalho inclusive hoje vai destacar que tem essa questão de ser professor mas existem outras áreas também que a gente pode seguir então eu estou trabalhando hoje com meio período na escola em Dayal e meio período no museu em Rodeio e tem também essa questão do trabalho na lavoura que era fundamental na pequena propriedade eles compravam a terra adquiriam uma propriedade um lote de mil metros de fundo e duzentos de frente era mais ou menos o padrão eles compravam esse lote e aí trabalhavam na agricultura arroz fumo e assim por diante e havia outra opção principalmente por causa dos alemães no início da colonização em que eles eram contratados para abrir picadas abrir as estradas enfim ganhavam um pouco do Hermann Blumenau do próprio município da colônia enfim ganhavam uma verba para se manter também nesse trabalho e aí tem alguns utensílios a cerla que é a foice que está pendurada a manara uma chave e alguns outros utensílios inclusive lá tem arado também o arado era importado dos Estados Unidos e depois ele começou a ser fabricado aqui na região pode passar aqui na nossa o meu estudo a minha monografia meu TCC foi sobre imigração italiana de língua italiana né existe uma questão interessante que esses imigrantes italianos na sua maioria na verdade não eram nem italianos eles eram austríacos da região do Tirol ou do Trentino e falavam italiano mas eles tinham eles eram dominados naquele momento pelo império austríaco e muitos tinham identidade austríaca e outros não outros preferiam pertencer à Itália mas pertenciam ao império austríaco então existia essa questão de identidade muito forte né e houve uma repercussão muito negativa em 1875 quando chegam esses imigrantes por parte dos alemães do próprio Hermann Blumenau chamou eles e não tinha uma relação muito boa no início com eles chamavam eles de vagabundos enfim depois foi mudando a opinião com o tempo né existia também a tensão com os padres franciscanos os tiroleses que eram austríacos eles tinham uma facilidade de lidar com os padres franciscanos que eram alemães mas que haviam aprendido estudado na Itália e sabiam italiano minimamente né e os italianos de fato né que vieram do norte da Itália eles não aceitavam muito esses padres alemães e também porque eles eram extremamente conservadores enquanto alguns italianos tinham algumas ideias socialistas pode passar então aqui tem alguns trechos né que chamavam o Hermann Blumenau né dizendo que chamando eles de beberões os italianos vadios vagabundos né e depois a gente vê lá no final né na última frase lá um imigrante tirolês né austríaco de língua italiana elogiando o Hermann Blumenau por ter chamado eles pra lá enfim ter dado todo o auxílio quando for necessário e tal né então e houve uma própria ideia do Hermann Blumenau que mudou se modificou com o tempo nos primeiros dez anos de imigração com relação aos italianos mas no início eles não eram bem vistos não inclusive existem boatos nunca foi comprovado né de que ele mandou os imigrantes pra região de rodeio escura né pra evitar que os indígenas atacassem a região de Blumenau né mas eles continuaram atacando a região de alemães também então não se sustenta tanto né mas existe esse boato né pode passar e aqui a gente vê um mapa né de 1914 1918 né e a gente vê como que era diferente a geografia da Europa com relação a pouco tempo depois ali dos dias de hoje então a Alemanha inclusive quando eles vêm pra cá em 1850 ela não é um território único são vários reinos que falavam alemão então a Pomerânia que é por exemplo onde colonizou Pomerode né a Saxônia a Bavária que é onde fica Munique né onde tem a Oktoberfest que é no sul da Alemanha que não tem muito a ver com a nossa região apesar de a gente ter Oktoberfest né a Polônia a gente não encontra nesse mapa porque ela havia sido dominada pela Alemanha pela Áustria e pela Rússia então existiam imigrantes poloneses que eram de nacionalidade por exemplo russa que foram os que vieram por exemplo pra Rodeio poloneses que foram pra Indaiá que eram de nacionalidade alemã e outros que eram de nacionalidade austríaca mas que se diziam poloneses falavam poloneses que foram pra região de Massaranduba Guaramirim e aí a questão se a gente comparar também a região da Itália que é a região do norte o Trentino o Tirol pertencia ao Império Austríaco que tinha 12 línguas oficiais o polonês o alemão o italiano o tcheco era um grande império e isso vai se mudar a partir da década de 20 após a primeira guerra mundial pode passar tem também a questão das cooperativas que foi uma forma de sobreviverem estratégias formuladas por imigrantes como Giovanni Rossi que era anarquista tinha uma ideia mais de esquerda digamos assim de as pessoas terem autonomia no trabalho e criou as cooperativas cooperativas para que vocês se familiarizarem por exemplo a Cooper a Via Cred Cezano enfim essas cooperativas que existem aqui no Varitajé que é muito comum em toda a região sul principalmente por causa que os imigrantes introduziram essas cooperativas teve várias experiências fracassadas mas a partir de 1897 99 vai começar a ter sucesso lá em Rio dos Cedros e se espalhar também por rodeio e escura e os próprios padres vão começar também a apoiar mas fazer o seu próprio tipo de cooperativa a gente tem as cooperativas de Rio dos Cedros e as curas que eram mais feitas por esses imigrantes e por Urossi e a de rodeio que tinha esse apoio dos padres que eram alemães e tinha uma questão muito religiosa como a gente pode ver aí no título da sociedade que era a sociedade cooperativa São Giuseppe que significa São José que era na localidade de rodeio 50 e a gente pode ver ao fundo a bandeira da Áustria e não a bandeira da Itália que era o contrário do que acontecia nas escolas e nas cooperativas que eram de imigrantes italianos de fato e elas tinham o objetivo de colaboração mútua que se ajudassem para exportar principalmente o tabaco para a Alemanha Itália e Áustria que eram os principais polos e competir com o tabaco brasileiro em geral mas também com o argentino com os produtos argentinos que na época era digamos assim um país muito forte digamos assim economicamente na América do Sul até mais forte que o Brasil argentino pode passar e aqui a gente tem documentos que atestam essa questão dessa nacionalidade desses austríacos de fala italiana à esquerda que a gente tem esse estatuto que comemorava todo 18 de agosto uma festividade ao imperador da Áustria mas esse documento é todo italiano eu inclusive encontrei aqui nas coisas do meu nono do meu avô e acabei utilizando a minha pesquisa na graduação e nessas oficinas no lado direito a gente tem um passaporte escrito que é bilíngue ele é escrito em alemão e italiano de um imigrante trentino tirolese que veio da cidade de Piné para cá da família Moser que é muito comum aqui o prefeito de Indaial é família Moser enfim pode passar e tem também os livros acho que o Marte também vai querer colaborar quanto a isso eu tenho aqui também as versões físicas que sobre valentagem tem a ligação com o CEMOP com o Centro de Memória Oral e Pesquisa coordenado pela professora Cristina Ferreira então a gente tem esses três exemplos o primeiro que é o livro que é baseado no doutorado da professora Cristina que foi realizado na Unicamp em Campinas que fala um pouco sobre os trabalhadores nas empresas têxteis e também os espaços de sociabilidade como por exemplo o futebol o futebol de empresas da época que é muito interessante isso não me recordo depois se o Marte lembrar quais eram os times que tinham esse livro do nosso amigo Michel Honório lá de Pomerode que fala sobre a emancipação o processo de emancipação nos anos 50 de Pomerode que é muito interessante fala inclusive sobre a origem do nome Pomerode que existia esse era um distrito antes de Blumenau que se chamava do texto e que vai passar a se chamar de Pomerode a partir desse momento apenas e tem também os conflitos entre os vereadores dos partidos da época dos anos 50 e é muito interessante e aqui no caso fica difícil falar porque é meu trabalho mas é a minha monografia meu TCC assim como o do Michel também é o TCC dele que é a Sociedade da Capela que é um livro que fala um pouco sobre essas questões que eu já abordei mas que vai focar muito na religião que não foi abordado muito nesse seminário a religião a questão dos conflitos entre os imigrantes e a religião e também os momentos de digamos assim de harmonia também que é o chamado reciprocidade que é momentos de conflito e momentos de harmonia entre imigrantes ali a partir do trabalho da fé e da educação que eram coisas muito atreladas e que todos foram feitos e coordenados pela professora Cristina tem mais alguma coisa para dizer Martin eu acho que só agradecer quem escutou até aqui a gente deseja assim tudo de melhor nessa fase a gente sabe que é uma decisão difícil nessa saída do ensino médio assim o que que vamos fazer assim agora adiante esperamos que vocês tenham gostado da oficina esperamos que vocês tenham achado interessante o que a gente apresentou sobre o curso de história um curso com uma qualidade bastante elevada um curso com professores muito bons que oferece um ambiente de debate muito interessante com as aulas presenciais a FURB tem uma biblioteca excelente a gente pode também ver aqui o resultado desses trabalhos que estão sendo realizados no curso temos duas monografias que acabaram sendo publicadas em livros que tem bastante importância assim pela história regional que é um campo de bastante estudo aqui na universidade mas também temos outros trabalhos de extrema excelência em outras temáticas nos outros laboratórios então a gente deseja o melhor nessa decisão e até convida para ver as outras oficinas do curso de história se tiver interesse também o CEMOP tem instagram o curso de história tem instagram vários dos outros laboratórios também tem instagram então procure a gente na internet se tiver alguma dúvida pode mandar mensagem e seria isso mesmo muito obrigado pela participação tchau muito obrigado tchau 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 tchau